Eu descobri que existe o planeta reverso, onde meu arqui-inimigo, o Problems Reverso, vive. Então você quer me visitar, né? Mas isso não vai ser tão fácil. Mas que isso, véi? Como assim não vai ser tão fácil? Meu Deus do céu, ele tirou o oxigênio da minha nave, cara. Olha isso, eu tô sem equipamento nenhum, mano. Tá, cara, eu preciso achar meu equipamento reserva, véi. Onde é que ele tá, cara? Minha vida! Tá, tá, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Tá por aqui, meu Deus. Coloca, vai, 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 vai. Coloca aqui, bota tudo, bota tudo. Beleza, tanque de oxigênio. Tá ativo, tá tudo ativo, véi, beleza. Agora, pelo amor de Deus, deixa eu pegar essas armaduras aqui também, cara. Mas aí, rapaz, eu esqueci quem é que tá no controle da nave agora, véi. Meu Deus do céu, a gente vai bater, véi. Não! Que isso, cara? Mano, a minha nave inteira bateu no asteroide, véi. E agora eu tô preso no espaço, cara. Eu não queria vir pro meu planeta. É, você só vai ter que dar um jeitinho nessa nave pra ir lá, né? Tá, tá bom, tá bom. Não, pera aí, me jogou pra longe, véi. Eu vou dar um jeito na minha nave e vou te pegar, cara. Agora, como é que eu saio daqui? Eu tenho um gancho, né? O gancho vai até lá, mano? Beleza, 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 beleza. Minha amarela desceu, ó. Agora, mano, como é que eu vou sentar essa nave, véi? O negócio quebrou feio aqui, fi. Será que tem algum lugar pra eu ir, véi? Tem uns planetas por ali, umas galáxias. Tá, véi, eu tô vendo que tem meio que uma base ali, cara. Só que já tá spawnando o mob, ó. Vamos lá. Tá, acertei, acertei. Eu tô me sentindo Homem-Aranha aqui, véi. Mano, como é que eu vou lutar contra esses creepers sem... Sem coisa, véi? Tem esse alto nível de radiação, só esse... Tá, vem cá, creeper, vem cá. Toma, toma. Não, não, não! Tá, calma. Tá spawnando muito bicho aqui, véi. Nem adianta eu lutar contra eles, cara. Eu consigo entrar nisso aqui, mano? Abre pra mim. Pelo amor de Deus, eu acho que vai abrir, véi. Abriu! Abriu, eu tenho que ficar no chão. Vai, vai, vai. Eu tô com dois de vida. Não, tá, mano. Pelo menos eu respawno aqui na nave, véi. Ih, rapaz, eu tô com as flechas. Pelo amor de Deus. Tá, mano, a minha única saída vai ser se aqui dentro... Não tiver creeper. Meu Deus. E sim uma nave com que eu consiga pegar de reserva, né? Ok, aqui o que tem nessa sala. Aqui tem umas porções aqui de... Ô, mano, tá de brincadeira, né? Tem uma porção de dano aqui, véi. Eu não vou tomar essa porcaria, véi. Toma aí, que pode ficar pra você. Tá, aqui tem umas esteiras, véi. Sei lá que troço é esse. Os aliens também malham, né? Pelo visto, sei lá. Tem o quê, véi? Isso aqui é um foguete, mano. A pergunta é como é que eu ativo isso aqui, cara? Então eu continuei explorando esse lugar estranho e encontrei no segundo andar. Nela eu encontrei uma sala com uma armadura braba. Olha só como eu fiquei bonito, véi. Encontrei também umas salas com nada, na verdade. Parece que estão fazendo bruxaria aqui, sei lá. Até que eu finalmente achei um baú que tinham todos os ingredientes de um foguete. Olha só, véi. Me dei bem, hein? Daí eu consegui construir um foguete. E meu Deus do céu, véi. Eu tô segurando um foguete com a minha mão, cara. E tem um creeper olhando. Daí eu fui pro topo do asteroide, coloquei o foguete e comecei a decolar pra ir atrás do próprio em reverso. Meu Deus do céu, véi. Mas controlar esse foguete aqui é difícil, hein? Pera aí, quem tá lá atrás, cara? Você achou que ia escapar tão fácil assim? Não, o próprio em reverso de novo, véi. Olha o que vai acontecer com você. Que isso, mano? Ele me soltou no espaço, cara. Pra onde eu tô indo? Meu Deus do céu, eu tava caindo, cara. E é, meu Deus do céu, agora eu tô num planeta esquisito, véi. Com outro planeta gigante do lado. Meu Deus do céu, tem muito bicho esquisito por esse planeta. Não é pouco não, mano. Meu Deus do céu, sai de mim. Um coisa ruim tá vindo atrás de mim, véi. Sai de mim. Pelo amor de Deus. A pergunta é como é que eu vou fugir daqui, mano? Eu não tô vendo nem sinal da minha nave, cara. Então eu fiquei uns 15 minutos divagando por esse planeta, fugindo dos aliens, até que eu encontrei isso. Tá, mano? O que é aquilo ali lá na frente, cara? Parece que é uma torre, ó. Mas tá cheio de bicho, né? Eu não quero nem saber. Eu vou entrar e matar esses bichos tudo, véi. Tudo bem, senhor? Como é que você tá, cara? Você é forte? Deus do céu, mano. Mas que bicho feio, hein? Depois, então, de batalhar com os bichos que por algum motivo davam veneno. Olha, eles trocam esse veneno quando eu bato neles, cara. Tô morrendo, mano. É melhor eu subir. Tá, eu tô com meio do coração. Espero que nenhum deles esteja me vendo aqui, cara. Meu Deus, ele tá assim. Deixa eu cair fora. Daí, então, eu subi a torre pra encontrar um baú. O que que tem nesse baú aqui? Ah, tem um burger, véi. Como assim, cara? E uma picareta de vulcão. Meu amigo, o negócio é bom mesmo, hein? Só me lembrou pro monstro, véi. Melhor eu cair fora daqui. Tô caindo fora dessa torre, véi. Só que daí eu percebi que a torre, cara, tinha mais andares. Pô, véi. Eu só tava naquele primeiro, né? Então, eu segui explorando. Ok, tá. Aqui também tem umas maçãs douradas interessantes. Já vou até comer uma. E aqui tem uma espada. Agora sim, pegando tudo, eu saí da torre. Segui explorando. Pera aí. O que que é aquilo ali, mano? Tá, o que que tem aqui, velho? É. Olá! Ah, você de novo, véi. Tu ainda tá no criativo, cara. Tu não vai sair nesse troço, não? Nunca. Pra você fugir desse planeta, você vai ter que derrotar... Tá vendo aqui, ó? Esse bichinho aqui, pequenininho, ali no meio. Ah, isso aqui não é pequeno, não, véi. Eu vou ter que derrotar ele pra fugir? É, é, sim. Tchau. Puxa, ele sumiu, mano. É, eu tenho que enfrentar mesmo aquele bicho, véi. Eu não tô aprendendo a enfrentar aquele bicho lá, não, véi. Eu tentei batalhar com ele, mas infelizmente eu acabei morrendo. Não, mano, eu morri. Ainda assim, eu respawnei dentro do planeta. Então tava de boa. Então eu andei de volta pra mansão. E ok, véi. Dessa vez eu já aprendi que eu não posso levantar aquele bicho, não, cara. O próprio regresso tá aí me enganando. Eu vou ver o que tem aqui em cima, cara. Ah, eu vou subir aqui com alguns blocos. Aqui tem um baú, ó. Um foguete, olha só, véi. Nossa, cara, acho que eu crescer... Meu Deus do céu, eu não consigo enxergar nada, véi. Eu não consigo nem andar de tão pesado que esse foguete. Não vai dar, não. Então tá bom, véi. Agora sim, eu finalmente vou voar pra pegar ele. Ele que se veja comigo. Tchau. E com aquela batalha que eu miseralmente perdi, né, eu percebi que eu não tô forte o suficiente pra enfrentar o próprio regresso. Então pra melhorar meu equipamento, eu decidi visitar alguns planetas. Eu saí da nave e é pra algum dia eu ver o ovo, véi. Que não pode ser esse. Tá, meu, eu tô caindo em Marte. E por que que eu fico caindo, véi? Que bizarro. Deixa eu sair daqui, cara. Sai! Aí, foi, beleza. Finalmente, a gente tá em Marte. Ó, aqui, a gravidade é diferenciada. Olha o meu pulo, véi. Que bonito, hein? Ah, não, véi. Você de novo, cara. Oi, lembra de mim? É o seguinte. Em cinco minutos, um meteoro gigante vai cair nesse planeta. Eu, eu, eu não tô vendo nada, não, véi. E você tá no planeta... Mas vai, mas ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. E o único jeito de você impedir é me achando. Mas como assim? Você tá bem aqui. Não é que ele sumiu mesmo? Mas pra te ajudar, eu deixei um presente. Pessoal, o que que é isso aqui, mano? Tem uns tetos solares. Isso aqui é um carro, véi. Que bagulho doido é esse, véi? Vai conseguir entrar, conseguir entrar? Tá, beleza. Meu Deus do céu, eu tô pilotando um carro em Marte, véi. Não interessa, véi. E agora eu tenho que achar um programa de reverso, mano. Então eu segui andando com o carrinho. Olhando atrás de todas as montanhas. E só pra garantir também, né? Eu desci do carro, e é, ele quase quebrou de bater ali no chão, né? E subi as montanhas pra verificar se tinha alguma coisa. Tá, mano. Daqui de cima eu também não tô vendo ninguém, véi. Como é que ele quer que eu ache ele um planeta gigantesco, cara? Olha pro tamanho disso. Tá, mano. Eu vou usar esse gancho aqui porque eu já tô ficando sem tempo, cara. Dois minutos. Vai ter que achar a base secreta, né? Olha só, mano. Que lugar interessante é esse aqui, véi. Ele pode estar aqui dentro, cara. É uma nave facial, é? Tá, mano. Mas pelo visto eu não tô vendo nenhum sinal dele, cara. Nem aqui perto do foguete, mano. Será que tá no buraco? Não, ele não tá aqui. Eu continuei explorando o foguete por mais um minuto, mas não encontrei nenhum sinal dele. É, realmente não tem nada por aqui. Mas eu posso usar aquele foguete depois pra poder escapar de Marte. Agora, deixa eu encontrar ele, né? Tá, mano. Pelo visto tem uma pirâmide ali, cara. Deixa eu descer logo aqui que o meu tempo tá acabando, véi. 50 segundos, meu tempo tá acabando. Yeah. Ih, rapaz. É, 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 é. Eu pensei que ele vai passar bem, véi. Eu sou vermelho. Mas tá bom. Você ganhou. Mas se você quiser me enfrentar, quero ver se eu terminar essa dungeon aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, não, não. Esse é muito fraco. Você tem que terminar aqui embaixo. Tudo bem, tudo bem. Essa espada não tem efeito em você, véi. Eu jogo até lá fora se você quiser. Quer essa aqui? Pode ficar. Eu acho que você vai precisar dela, hein. Eu recomendo você ficar. Tá, tá, tá. Vai, vai logo, vai logo, vai logo. Tá, tô indo, véi. Então o que você tem aqui pra eu finalmente poder dar dano naquele problema de reverso? A espada não funciona, cara. Tá, eu tô caindo que nem maluco aqui. Beleza, eu tô meio um pouquinho de dano de queda, mas eu tô vivo. E aqui, isso aqui, véi. É assim, eu vou te libertar aqui, véi. Pronto, tá ali, vou lá, molusco. Tá, mano. Isso aqui parece ser uma espécie de labirinto, véi. Tem uns blazes de gelo aqui, mano. Que que é isso, cara? Isso aqui é coisa que eu prova de reverso, véi. Porque o blaze é de fogo, né? Então se ele é de gelo, ele é reverso também. Sai, sai, sai. Eu tenho que quebrar esse spawner aqui. Derrotar o blaze. E beleza, tá. Aqui tem algumas coisinhas. Beleza. Mas eu quero saber que é aquela que o reverso falou que eu preciso pra enfrentar ele, véi. Vai, sai de mim, sai de mim. Então eu segui correndo pelo labirinto. Olhando nos baús, mas eu não encontrava nada. Mas pera aí, deixa eu ver no baú, deixa eu ver no baú. Tá, tem um peitoral ali, uma calça. Mano, não tem nada de útil, mano. E tem muitos zumbis me atacando, véi. Jesus. Aqui também não tem nada, mano. Só tem porcaria nesse troço, véi. Pera, eu vou tapar aqui pros móveis não virem atrás de mim. Beleza, beleza. Tapa, tapa tudo. Ih, rapaz, eles pulam alto também. Eles estão em marcha, eu esqueci. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Qual foi? Qual foi? Pronto, agora sim, tá tudo tapado, tá, velho. A maquiagem esquisita é essa que eu vim parar, cara. Tem outro baú aqui, beleza. Deixa eu só tirar isso aqui. E, e é, não, não. Só tem coisa inútil de novo, véi. Eu não acredito nisso. Vai, isso aqui parece que tem um ovo dragão, beleza. Ih, rapaz. Pera aí, que isso aqui não é dragão não, véi. Isso aqui é ovo de creeper. Mas que isso, mano? O bicho tá atirando TNT, velho. Será que eu vou ter que enfrentar ele pra conseguir o ataque, véi? Caraca aí, meu filho, mas tu não tá muito bem, não, hein. Creeper, chefe, evoluído. Ele não acertou na TNT, é bicho ruim, hein. Nasceu três cabeças, ó, também. Jesus amado, toma de espadada, vai. Então eu segui batalhando com o chefe, que pra falar a verdade foi bem trunculinho de derrotagem. Aqui, é, ele era meio ruim de ira, né. Mas eu encontrei um problema. Mas pera aí, véi. O negócio não tá dando dano, cara. Olha isso, mano. Não funciona. Ah, eu posso rebater este TNT. É assim que eu tô dando nele, véi. Entendi, cara. É, eu tava falando mal do Creeper, mas era eu que não sabia o que eu tava fazendo. Então eu continuei batalhando até que finalmente derrotei ele. Aí, só mais um hit. Finalmente, cara. Ih, rapaz, ele tá girando que nem doido aqui. Ele vai explodir? Acho que ele vai explodir. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Explogiu e... Tá bom. Pelo menos ele não matou, né. Ih, ele não dropou nada, véi. Não, pera. Tem um negocinho pequeno aqui no chão, mano, tá. Que que é isso aqui? Chave de calabouço, tá. E pelo visto, abriu essa passainha secreta aqui também, véi. O que que tem por aqui, cara? Tá um baú. Eu posso abrir o baú pra chave? Nossa, eu coloquei a chave no baú, véi. Agora é só clicar. E olha, só abriu, véi. E eu consegui uma AK-47, véi. É sério que é isso que eu precisava pra poder levantar o bicho, mano. Pelo amor de Deus, né. Mas tudo bem, vamos sair daqui, cara. Mano, eu literalmente tenho uma AK, véi. Posso só matar esses bichos assim? Que isso? O bicho ficou doidão, véi. Tu viu aquilo? Morre, 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 morre. Mas já tá na hora de eu finalmente visitar o próprio G-Verso. Mas, meu Deus do céu, eu já andei bastante nesse vídeo, hein. Eu não quero saber, véi. Eu vou entrar aqui no Control Center. É, tá bem errado, né. E vou logo pro foguete. Tem aqui um elevador, ó. Elevador com defeito. Usar a escada. É... Ih, rapaz, não é que tá com defeito mesmo, véi? Ih, rapaz, o negócio tá ruim, hein. Então eu fui de escada mesmo, né, fazer o quê? Então é aqui que é dentro do foguete, véi. Olha que maneiro, cara. Tá, mas eu não tô nem aí. Eu vou entrar logo nesse foguete. E vamos viajar até o mundo do próprio G-Verso. Mas eu esqueci pra onde é que fica, mas tudo bem. Eu dou o meu jeito. E depois de quase uma hora viajando no espaço, eu finalmente encontrei. Tá, é esse aqui o planeta. Vamos pousar. E beleza, véi. E, meu Deus do céu, olha a explosão que esse negócio fez, véi. Logo pra tudo que tá lado, véi. Tá, mano, esse aqui realmente é o planeta do próprio G-Verso, véi. Que nem eu tinha visto antes. Agora a questão é, cadê ele, né? Tem essas plantas estranhas aqui. Tá dando, mano? Brincadeira, hein? Tem aqueles negócios roxos, mas eu não tô vendo nada, cara. Olha só, mano. Tem uma floresta esquisita aqui, toda roxa, véi. Será que ele tá por aqui, cara? Tá, velho. Por algum motivo, eu só tô vendo galinha aqui, cara. Que é meio estranho, né, mano? Tudo bem. Tá, tem uma estrutura muito esquisita por ali, véi. Será que é o castelo dele, mano? Eu não quero nem saber, véi. Eu vou atacar logo esse lugar, cara. Opa, opa, opa. Seu o próprio G-Verso, tudo bem com você, cara? É, que é isso? Vamos bater um barco, vamos bater um barco. Que é isso? Sai, 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 sai. Como você chegou aqui? Cara, você está correndo, cara. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ah, não, você tá fudindo, meu velho. Não era pra você ter vindo. Não era pra você ter vindo. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Volta, 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 volta. Não, não. Rapaz, você não consegue mais acertar, não, hein? Vai cair aí, vai morrer, hein? Ele morreu, velho. Então é isso. Agora o castelo do Problems de Reverso é meu. E ele foi finalmente derrotado. Uma brincadeira, hein? Nem deu trabalho, velho. Só dei um chiquinho, ele caiu no chão e morreu, velho. Olha que porcaria, hein? Tu encontrou os três Problems escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.